Projeto Audiobook ou livro falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 36 As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos no âmbito de suas competências deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada nas vias de acesso de forma a assegurar as condições previstas no artigo 34 deste decreto Parágrafo único As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos no âmbito de suas competências deverão autorizar a colocação do símbolo internacional de acesso entre parênteses, pictograma após certificar a acessibilidade do sistema de transporte Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução Edição Sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Música